Olá gente, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou começar um vlog de rotina, minha rotina, não só de encomendas, mas de algumas coisinhas. Então eu tô aqui fazendo uns bloquinhos para o meu filho. O que acontece? Eu não achei o que eu queria. Eu queria que a caixinha, aqueles, sabe aqueles cubos que eles fazem? Coloca o biscuit e a letra para personalizar, para colocar em festinha? Eu queria dele, só que o que eu vi era enorme. Então não era exatamente isso. Eu quero fazer para ele bloquinhos de montar. Não tem aqueles assim desse tamanzinho? Pois é. Esses, ele sumiu todos. Ele ganhou a coisa mais linda, sumiu todos, não sobrou nenhum. Então eu tô fazendo o tamanho maiorzinho. Esse daqui é a caixinha de 5cm. É a caixinha 5x5. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É 5x5x5. Ela é aqui, deu um pouquinho a mais que eu coloquei aqui, né? Mas como que eu tô fazendo? Gente, olha a trabalheira. Eu comprei a caixinha assim, né? De tampinha. Fui, tirei, vim com estilete. Essa aqui é a tampa. Vim com estilete, tirei a tampa. Inclusive, esse daqui eu vou guardar, que vai que serve com alguma coisa. E aí eu peguei a caixinha, coloquei ela emborcadinha, risquei, cortei com estilete, marquei com estilete e vim com a tesoura. Como isso aqui é muito fininho, ele dá para fazer com a tesoura. Peguei a cola branca e colei. Gente, eu não sou a expert em pintura, mas eu vou pintar porque eu queria fazer esse brinquedo para ele. Não achei para comprar, que eu queria no mínimo ter comprado essa peça pronta, mas não consegui. Mas eu vou fazer assim mesmo. Aí eu mostro vocês como que ficou. Comprei também uma casinha. Vou mostrar vocês ela crua. Comprei também essa casinha. Ah, esse aqui foi, eu comprei loja física, gente. Foi um e parece que é um e quarenta cada uma. Aí eu comprei uma embalagem com seis, porque aí tem mais uns centavinhos de desconto. Essa daqui é um pouquinho mais cara, mas é muito gracinha. Inclusive eu comprei umas parecidas dessa para a festinha de Snoopy, de um aninho dele. Aí eu comprei essas casinhas também para fazer a composição dos bloquinhos, que eu acho que ele vai gostar. Aí eu vou fazer e vou mostrando vocês minha rotina. Gente, continuando. Eu não sou exímia pintora, mas eu passei a base. Olha, eu passei essa aqui, base acrílica, que é um tipo de primer. Eu passei nas caixas todas e agora eu tô vindo com uma mão de tinta. tinta. Ah, tá dando certo. Não é a pintura de fábrica, não, mas tá dando certo. Por quê? Eu gostaria muito de achar. Isso aqui, gente, é um brinquedo que eu estou fazendo. São bloquinhos, só que aqui, né, não funciona? Então eu tô fazendo esse brinquedo. Olha, aí aqui eu fiz assim. Eu tô muito feliz, mãe. Aí, ó. O que a gente já se espera é muito, 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 muito grato. Aqui eu fiz as tintas misturadas, porque eu não tinha verde e ficou um verde bem bonito. Estão pintando todas as cores, meu amor. É meu filho falando. Então eu vou terminar e mostro pra vocês quando tiver sequinho. Então, gente, ficaram assim, ficaram essas cores bem vibrantes e depois eu mostro a reação do meu filho quando eu der pra ele. Então, fiquem aí com o vidinho. Gente, então eu vou falar um pouquinho sobre acabamento. Eu tô fazendo esse porta-barra de chocolate e aí eu mudei. Eu já tinha mudado no aniversário, acho que do meu filho que eu fiz. E aí eu resolvi mudar. A gente sempre faz o acabamento aqui, não é? Quando você põe o zíper no meio, você faz aqui. Eu resolvi fazer aqui o acabamento. Olha como que fica bem mais discreto. Olha, aqui terminou o jabô e aqui terminou a passana Maria. Essa passana Maria, ela me incomoda que ela desfia aqui um pouquinho. Então, eu passo um pouquinho aqui de cola e passo o isqueiro. Olha como que fica. Olha, eu faço assim com ela. E aí eu acho que o acabamento assim fica bem mais elegante. Ele acabando aqui ao invés de ser no zíper. Olha, quando a pessoa pega? Ah, eu achei legal. Então, eu mudei. Olha que linda essa carteirinha que eu estou terminando. Olha, é para aniversário de 90 anos. Ficou linda, né? E aqui eu fiz a estratégia que eu já vi algumas meninas fazendo de pôr o gripe somente na frente. E o desenho deu certinho para colocar somente na frente. Eu dividi um girassol ao meio e coloquei assim dos dois lados para fazer um modelinho diferente. Fica a dica. Então, gente, ficou assim o presentinho para o meu filho. eu fiz assim. É uma caixa normal de papelão que eu tinha essa lona e aí eu resolvi encapar. Nem precisava, mas ele ama caixas. Então, resolvi deixar ela bonitinha. E aí aqui dentro eu coloquei os bloquinhos. E as casinhas. Aí eu vou filmar para vocês a reação dele. Papai. Amor, você está com o olhinho fechado? Eu estou com o olhinho fechado abaixado. Adivinha qual é? Adivinha qual é? O quê? Vamos ver. É os bloquinhos, amor, que mamãe fez. Ó. Como é que fala com mamãe? Obrigado, mamãe. Então, dá um tchauzinho aqui para a mamãe. Tchau. Obrigado, mamãe. Fala. Obrigado, mamãe. Você gosta desses bloquinhos, amor? Eu gosto aqui. Você gosta? Deixa eu ver. Manda um beijo pra mamãe. Nossa, que coloridos. Quase pra mamãe, ó. Blocos. Manda um beijinho. Manda um beijinho. Ai, obrigado, meu amor. Hora de brincar com os blocos. Hora de brincar. Hora de brincar. Isso. Tchau. Olha gente, deu super certo Com caixinha Com caixinha É E aí ele tá doido brincando Com os bloquinhos